Na tarde desta segunda-feira, 21 de maio, o irmão de Bruno Gagliasso, o Tiago Gagliasso, levou a filha do ator, Titi, aos risos. Isso porque ele, que foi visitar lá, aproveitou o momento de descontração, e mordeu o cachorro da pequena, que caiu na gargalhada. Tietil 22. Tietilícia, escreveu ele na legenda da imagem publicada no Instagram. Os fãs, logo em seguida, lotaram a caixa de comentários. Ai que fofo, amei, disse um. Que fofinha, Titi, dando risada, disse mais um. Maravilhosos, eu sou fã de vocês, opinou mais um. Mais recorde abre o jogo, esclarece briga feia no Power Cowboy, expulsão de Diego e público se revolta com decisão falando em Tiago Gagliasso, ele decidiu voltar a atuar após anos distante dos holofotes. Em conversa com a quem ele falou sobre o assunto. Me deslumbrei. Eu era muito novo. E você não precisa vir de uma família muito humilde para se deslumbrar. Meus pais nunca foram ricos, mas sempre estudei em colégio particular, e me deslumbrei, disse. E a completou. Com 17 anos, ele disse que ganhava mais do que meus pais. Passei muito fácil, no primeiro teste. Meu início de carreira, era muito mais promissor, do que o do meu irmão. Meu irmão demorou 6 ou 7 anos para conseguir um contrato. E aí E aí E aí E aí